É isso mesmo, César. A Polícia Militar aqui de Cacoal fez o registro de mais um furto de fiação aqui no município. Conforme as informações, as pessoas que trabalham ali no teatro municipal perceberam a falta de energia. Quando foram até o padrão para fiscalizar e ver o que havia acontecido, perceberam que havia sido furtado a fiação elétrica daquela localidade. Porém, devido ali nas proximidades não ter câmeras de segurança, foi impossível identificar o autor ou os autores desse crime cometido. Mas o que chama a atenção é a ousadia desse suspeito, que teve a coragem de chegar ali à luz do dia e realizar esse furto naquela localidade. É importante ressaltar ainda que foi feito o registro da ocorrência na delegacia e a Polícia Civil agora é quem vai investigar o caso na tentativa de elucidar mais esse crime de furto aqui no município de Cacoal. As imagens são de Renan Freitas e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Aplausos do Jornalismo da TV Suruí.